Tá na beleza Fala Pocão Salve galera, eu colei aqui pra avisar pra vocês aí Que começou agora hein Drugo e Enzo na Fórmula 2 com chance de título do Drugo Que beleza hein Pocão, como é que tamo? Porra, acabou o Drugo Acabou de sair da pista e cair pra último Quebrou a suspensão ou furou o pneu? Porra Dar um nele ali porra Valeu Valeu, já voltamos Tô aí em qualquer coisa, só me dá um poke aí Não, quebrou o dianteiro direito Ele que bateu no cara Ele ficou sem espaço ali né Pros dois É Essa linda skin de ZZ 1.600 Na sua conta por apenas 3 reais E 20 centavos Participe da ação do feirão de skins Pela Loteria Federal Clique e saiba mais